A CIDADE NO BRASIL Tudo bom se faz e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, resolvi-me, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim. E os teus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, resolvi-me, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Vou avançar e crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. A tua mão, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. A tua mão, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o Senhor o nome porque eu sinto o Senhor me tocar. Pararam, 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 pararam Pararam, pararam, pararam Pararam, pararam Aleluia, ô glória Glória a Deus Canta ao Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas cantes e obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Travado em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Que digno em tudo o que prometeu Agastável é a sua vontade E interna é a sua vontade Grande é o Senhor Grande é o Senhor Suas cantes e obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Grande é o Senhor E amado em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Que digno em tudo o que prometeu Grande é o Senhor Grande é o Seu amor Grande é o Seu amor Grande é o Seu amor E amado em tudo o que prometeu Grande é o Seu amor Grande é o Seu amor E amado em tudo o que prometeu Vemos, Senhor, marchando, sentindo o seu exército, poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós descerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh Messias, oh Messias, marchando sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir, a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós descerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus! Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim. E cheguei a perguntar-me, onde estabas tu? Pensei em parar em meio à pressão, querendo o Senhor sentir a tua mão, buscando em ti uma direção. Mas aprendi que na vida tudo tem sentido. E descobri que sempre queres o meu bem. E que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. Se estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Eu tenho estado contra a parede, buscando a saída uma solução, clamando e orando com sua intervenção. Quando tu queres falar de uma vez, em outras fonteiras silêncio deparei. Que interessante, tua forma de responder. Mas aprendi que tudo que acontece, tu sabes, tudo tem uma razão. E que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. Sempre estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Descanso minha confiança em ti. Mas aprendi que na vida tudo tem sentido. E descobri que sempre queres o teu bem. E que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. Sempre estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. O que virá. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. É tudo parte de um propósito que o teu amor me guardará. Dizem-se dobrar o Senhor Onde se o grado de vitória O dia do Senhor chegou Onde se todos os povos E o novo rei surgiu Impérios reconhecem Que sua destra reinará Leu de Judá Leu de Judá Leu de Judá Prevaleceu E os povos verão e virão Assim eu prender sua lei Pois a sua justiça Governará Leu de Judá Leu de Judá Leu de Judá Prevaleceu Leu de Judá Leu de Judá Leu de Judá Leu de Judá Prevaleceu Leu de Judá Glória a Deus Alegria Só tem quem já conhece a Jesus Aleluia Amém Posso pisar uma tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia Amém Posso pisar uma tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 Posso pisar uma tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 Está no coração Que vem da空 Grande Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia Amém As maravilhas Amém. Amém. Aclama ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvares ao Rei. Montanhas e prostre e luz aos mares, ao som de meu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, me amado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, amém. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclama ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvares ao Rei. Montanhas e prostre e luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, me amado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, amém. Alegre te louvo por teus grandes feitos, me amarei. As minhas mãos, o teu amor me avançar e me faz ouvir. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar Me alegro ao desventar, levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz roubar-te Cantarei teu amor pra sempre 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 Meu coração resulta de alegria o canto Se o mundo conhecerá-te Ele se encherá com a tua alegria Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar Me alegro ao desventar, me alegro ao desventar, levantarei as minhas mãos Cantarei meu coração, deixando a tua correntes correm para o mar, teu rio de amor por mim Meu coração resulta de alegria o canto Se o mundo conhecerá-te Se o mundo conhecerá-te Ele se encherá com a tua alegria Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei meu coração, 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 cantarei meu coração que fiz de novo as minhas mãos levantar e a tua beleza e não vou continuar com as mãos aceitará toda a minha adoração se não for pra te adorar pra que eu não sigo se não for pra te servir por que estou aqui se eu quero te adorar te adorar se não for pra te adorar pra que eu não sigo se não for pra te servir por que estou aqui se eu quero te adorar te adorar se eu estou aqui quem conhece? tu conhece Cris? vem aqui me ajudar aqui então minha filha dá pra acompanhar a eu não conheço não conheço não? só tu é então vamos simbora de antigo trono toda a minha toda a minha adoração se não for pra te adorar para que eu não sigo para que eu não sigo se não for pra te servir porque eu não sigo por que eu não sigo por que eu não sigo por que eu não sigo se eu quero te adorar te adorar te adorar te adorar se não for pra te adorar se não for pra te adorar se não for pra te adorar por que eu não sigo se não for pra te adorar 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 e então tu verás que morança se faz pois com ele seguros serás solta o cabo da nau toma o tempo nas mãos e navega com fé em Jesus em Jesus e então tu verás que morança te faz pois com ele seguros serás por que por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abre o caminho abre quando força tu és com as ondas lutar seu amor a ti é revelado solta o cabo da nau solta o cabo da nau toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus em Jesus em Jesus e então tu verás que morança se faz pois com ele seguro será será ae ae quando eu for a tua bestão me seguirá quando eu colocar as minhas mãos prosperará na minha entrada da minha saída acreditar será promessa prosperarei transbordarei transbordarei para a direita para a esquerda a minha frente e para trás para a direita para a esquerda a minha frente e para a trás Mas por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço, sou abençoado. Com a sorte de bênção, o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço, sou abençoado. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só fico pra você. Não sou do mundo, não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que o deserto não me deixou morrer e nem salivar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história. E fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou, isso é tudo, só fico pra você. Não sou do mundo, não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh Nada vai separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem vencer Pagação que derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que entender Porque eu sei que me amas Teu amor não falha O vento é forte e profundo o mar Tua presença vem e apagar Teu amor não falha Difícil é o caminhar No vento é forte e apagar Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que entender O que eu sei que me amas Teu amor não falha O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas Teu amor não falha Se o amor não falha Se o choro dura uma noite Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que entender O que eu sei que me amas Teu amor não falha Não falha Mas me amas Tu fases que tudo Vobre para o meu bem Tu fases que tudo Vobre para o meu bem Tu fases que tudo Vobre para o meu bem Fazes que tudo opere para o meu bem Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite de alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha 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 Teu amor não falha